Tem alguma coisa a ver, mas o quê? Enfim, é só isso, mano. Não vou... Só isso. Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. As únicas pessoas que eu vi segurando isso daí, elas estavam na frente de um bagulho que era, assim, gigantesco, tá ligado? Eu boto fé. E depois que aconteceu umas coisas aí na cidade, que uma pessoa importante do meio deles lá desapareceu, nunca mais eu vi isso daí. Mano, isso aí é... Não sabia nem que existia ainda. E eu tô me tremendo. Fazia muito tempo que eu não vi uma porra dessa na minha frente, mano. Tá maluco. Só isso, mano. Se vocês quiserem a arma, as paradas eu devolvo, mas é só os bagulho que tá acontecendo que eu tô aí. Pode ficar, irmão. Tu quer mais? Preciso mais arma? Tá tranquilo? Não foi nem por causa... Eu vou falar a real, tá ligado, Dylan? Não foi nem por causa das armas que a gente foi atrás, tá ligado, irmão? É porque, mano, já não é de hoje, né, Dylan? Cara, cagão, meu irmão! Não tem ideia, né, tá ligado? Eu não sabia o que cê tava passando. Não tinha como eu adivinhar o que tu tava passando, mano. Infelizmente, eu tive que ir atrás, tá ligado? Pra saber, sei lá. Relaxa. Tá, tá safe. Isso aqui não é meu, né? Seu, não é de ninguém, sabe lá quem é. Tu tá tratando isso? Tu tá muito diferente, mano. Tô sentindo que tu é outra pessoa, tá astral. Tá foda, mano. Lá no morro tu tava... Tipo, com a vibe mais, sei lá, mais animada. Mais feliz é que tu tá mais sério. Sei lá, tu tá estranho. Tu tá com a voz muito... Tá grado? Boa noite.